Música Menina do anel, de lua e estrela Raios de sol, no céu da cidade Brilho da lua, noite é bem tarde Pensa em você, fico com saudade Manhã chegou, luzes morrem Nesse espelho, que é nossa cidade Quem é você, ou qual o sonho Conta pra mim, diz como eu te encontro Mas deixa o destino, deixa o acaso Quem sabe eu te encontro, de noite no baixo Brilho da lua, noite é bem tarde Pensa em você, fico com saudade Menina do anel, de lua e estrela Raios de sol, no céu da cidade Brilho da lua, noite é bem tarde Pensa em você, fico com saudade Manhã chegou, luzes morrem Nesse espelho, que é nossa cidade Quem é você, ou qual o sonho Pensa em você Mas deixa o destino, deixa o acaso Quem sabe eu te encontro, de noite no baixo Brilho da lua, brilho da lua Brilho da lua, noite é bem tarde Pensa em você, fico com saudade Aconteceu imprevisto E se você, fico com saudade E se você, fico com saudade É só fazer uma, só essa, só essa parte Águas que movem do índios São as mesmas águas que inchavam o chão E sempre em volta Tranquilas No leito da terra Pro fundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta Água que move em moinhos São as mesmas amas Que lavam o chão E sempre voltam humildes No leito da terra Pro fundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água